Olá, gente! Eu me chamo Maria Pérola. Eu quero iniciar esse nosso show virtual cantando uma música que fala sobre diversidade e sobre sertão. Se chama Revolução Colorida e é de minha autoria. A força que arde aqui dentro resiste e instiga ao meio. O nosso ser tão diverso é um prado contra o medo. Tem gente de todo jeito e jeito não se discute. Escute esse alarme, escute a diversidade em movimento. Tem gente de todo jeito e jeito não se discute. Escute esse alarme, escute a diversidade em movimento. Também tenho esse direito de degustar o amor. Se tu não gosta da fruta, não deve opinar no sabor. Como disse a profecia, o sertão vai virar mar. Revolução colorida vai andar, vai andar. Como disse a profecia, o sertão vai virar mar. Revolução colorida vai andar, vai andar, vai andar. A minha palavra é direta, a minha bandeira tem versos. Levante o chapéu do cangaço é o meu sertão diverso, sertão diverso. A minha palavra é direta, a minha bandeira tem versos. Levante o chapéu do cangaço é o meu sertão diverso, sertão diverso. Como disse a profecia, que o sertão vai virar mar. Revolução colorida vai andar, vai andar, vai andar, vai andar. Revolução colorida vai andar, vai andar, vai andar, vai andar. Sertão diverso. Sertão diverso. É meu sertão diverso. Sertão, 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 sertão diverso. Essa canção se chama Revolução Colorida e fala aí sobre nosso ser tão diverso. Bom, a próxima canção se chama Geografia é um shot para dançar com a saudade e com o amor. E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho. E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho e das minhas músicas, é só acessar as plataformas digitais Maria Pérola, que a gente se encontra aí. Tá certo? Geografia é um shot para dançar com a saudade e com o amor. Geografia é um shot para dançar com a saudade e com o amor. Geografia é um shot para dançar com a saudade e com o amor. Geografia é um shot para dançar com a saudade e com o amor. Mapeando a geografia entre a saudade e o desejo Eu cruzo qualquer linha pra te ver Pra mastigar de vez nosso sabor Teus olhos já me chamam sem dizer que eu vou Eu cruzo qualquer linha pra te ver Pra mastigar de vez nosso sabor Teus olhos já me chamam sem dizer que eu vou Eu cruzo qualquer linha pra te ver Pra mastigar de vez nosso sabor Teus olhos já me chamam sem dizer que eu vou Eu cruzo qualquer linha pra te ver Nesse momento tão difícil né Que estamos enfrentando essa pandemia Mas tudo vai dar certo Tudo isso vai se ajeitar Aproveito pra pedir pra vocês se cuidem Cuidem dos seus Que a vida é algo muito importante Tá certo? Simbora então A próxima canção que eu vou fazer Se chama Música Popular Periférica É uma canção que vem pra falar Sobre essa grande engrenagem que é a periferia Que movimenta as capitais pelo Brasil Música Popular Periférica Acorda cedo desce a viela Dá bom dia, olha o sol Dá bom dia, olha o sol, rabisca Um verso reserva Hoje eu declamo no sarau Periferia deu sinal Periferia deu sinal Periferia deu sinal Periferia deu sinal Faz uma música de ventilador Pra amenizar o calor da dor Que é produzir seu próprio som Compor seu sonho matinal Periferia deu sinal 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 Do lado de cada ponte A gente também quer crescer Comunidade é coletivo Pra empreender Pra empreender Surpreenda quebrada Surpreenda quebrada Não desperdice o seu lugar de falar Surpreenda quebrada Surpreenda quebrada Não desperdice o seu lugar de falar Periferia deu sinal Periféria deu sinal Periféria deu sinal Periféria deu sinal Do lado de cada ponte A gente também quer crescer Comunidade é coletivo Pra empreender Surpreenda quebrada Surpreenda quebrada Não desperdice o seu lugar que fala Periféria deu sinal Salve periféria Periféria deu sinal Periféria deu sinal Periféria deu sinal Que alegria meu povo Que alegria estar aqui com vocês A próxima canção que irei fazer se chama Canção Contraditória E ela vem pra trazer essa reflexão sobre ser artista no mundo O quanto é contraditório a gente tentar significar a nossa arte, a nossa vida Porque somos um constante vir a ser repleto de transformações Vivendo entre contradições Então, Canção Contraditória Me devo, me cobre, me vejo Na nódoa do frágil contato Na nódoa do frágil contato Sou tudo ao contrário E às vezes Sou tudo ao contrário Sou tudo ao contrário Papel rabiscado Papel rabiscado com texto Vivendo entre o caso e o acaso Pedaço sortido emendado No doce amargor do cansaço Pausa antiartístico medo E às vezes Sou tudo ao contrário E às vezes Sou tudo ao contrário E às vezes Sou tudo ao contrário E às vezes, cantante, artista, coragem E às vezes, pausante, artista e com medo E às vezes, cantante, artista, coragem E às vezes, pausante, artista e com medo E às vezes, cantante, artista e com medo E se chama Doce Amor Entardecer um beira-mar Doce arrebol pra enlaçar Banho de sol pra namorar você Plante o canteiro cheio de cor Som roxinol no girassol Um doce amor pra embalar você Chega mais fundo dentro O tempo longe é lento Viver meu bem de perto Me arrebata, tá tudo certo Chega mais fundo dentro O tempo longe é lento Viver meu bem de perto Me arrebata, tá tudo certo Tá tudo certo Tá tudo certo Chega mais fundo dentro O tempo longe é lento O tempo longe é lento Viver meu bem de perto Me arrebata, tá tudo certo 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 Tchau 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 Tchau